Olá, bom dia meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês desde o ano passado, não comunico com vocês, espero que tenham passado um bom ano, tenham umas boas entradas. Hoje vim aqui para a cidade da Marinha Grande, aqui para um belo jardim, um dos jardins, onde isto aqui está sempre cheio de gente ao fim de semana. Ora, vamos lá conhecer aqui um pouco deste jardim, venham daí mais agora. Isto é uma estação enorme, temos aqui uma extensão de jardim muito grande, mesmo grande, como vocês podem ver, temos uma grande extensão de jardim. Aqui à minha volta, como vocês podem ver aqui agora. Aqui um espetáculo de jardim, muito bonito. Isto é de duas pessoas ao fim de semana, vêm para aqui ao fim de semana, se juntam. E estão aqui, passam aqui o setempo. Aqui à frente, aqui um boneco, deve ser ainda de efeitos de Natal. Está engraçado, está? Temos aqui um loiro com bastante patos, imensos patos, pato real. Mesmo bastante. O tempo está assim um bocado de chuva, ou um bocado de chuva, assim o tempo. Temos para aqui a patos, a dar com um palo. Alguns estão a dormir. E aqui? Estes patos, para dar comida a estes patos todos, tem muito que lhe dar. Estes patos, e isto é de flor, está assim muito florida, amarraba, amarraba daqui a outra coisa, isto é só flor, e a questão de flor não tem muito. Fizeram aqui isto já há há uns anos, isto não existia nada. Aqui temos aqui acima um pontezito, para atravessar para o outro lado, quem quiser ir para aqueles lados, lá à frente há uma antiga fábrica de vidros, salvo erro. Aqui temos aqui algumas flores, aqui algumas flores estão, aqui tem umas florzitas, e ainda são flores que resistem aqui ainda ao tempo. Aproveitei aqui para dar um salto. Mas isto tem que fazer a mais vir isto. Isto é muito grande, isto é um espaço enorme. Isto é um almoço, aqui temos aqui uma pontezita. Teste aqui, esteja sólida, para as pessoas, para apazenar a nova e para aí temos aqui mais umas florzinhas, flores que resistem ao tempo ao inverno aqui é o parque de diversão para para a rapaziada nova fazer o skate está bem bolosada pronto agora que vim para esta zona, se não vale a pena andar para aí pronto meus amigos para estar a prolongar muito o vídeo vou aqui terminar com este vídeo aqui e vou lhe fazer até a frente que é para não se prolongar bastante pronto um abraço a todos e uma boa continuação de um bom ano e não se esqueçam nasce sempre dos vossos comentários além do youtube estar a tirar agora tempo para vos poder responder aos comentários encurtou-me o tempo não sei por que razão que às vezes não dá para responder aos comentários todos o youtube faz o que quer e lhe apetece e é assim que pronto tem que ser toda a maneira dela mas pronto amigos vamos lá vamos lá vamos lá até o outro lado até já amigos quirky